Boa noite. Está no ar a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. O convidado de hoje da Tribuna Independente é o médico, psiquiatra e psicoterapeuta Flávio Ginkovati. Ele é formado pela USP, é autor de 25 livros e é o convidado hoje da Tribuna Independente para falar sobre o tema Dá para ser feliz, apesar do medo. A Tribuna Independente de hoje tem o tema também do seu mais recente livro. Flávio Ginkovati lançou, já está na quarta edição, o Dá para ser feliz, apesar do medo, que inspira o tema de hoje da Tribuna Independente. Para entrevistá-lo, nós convidamos na Tribuna Independente de hoje a coordenadora de psicologia do Hospital do Sírio-Libanês, a Fernanda Riso de Lione, que hoje vai me ajudar a fazer o programa. Convidei também o psiquiatra e psicanalista Alfredo Simonetti. Tanto a Fernanda quanto o Alfredo já estiveram aqui na Tribuna Independente participando do nosso programa e colaborando com os nossos telespectadores. Flávio, dá para ser feliz apesar do medo? Olha, eu acho que dá, mas não pode subestimar o medo. Aliás, a primeira coisa, é preciso saber que existe o medo da felicidade. E foi uma coisa meio chocante para mim descobrir isso, porque isso para mim apareceu sempre em torno do estudo da questão do amor. Sempre me impressionou muito o fato de que a maior parte das histórias de amor, de boa qualidade, de boa intensidade, terminavam com separação. Isso tradicionalmente já desde o Romero e Julietto é assim. Mas a Fernanda é que os impedimentos externos relativos à dificuldade das pessoas de se separar ou de aceitar relações entre pessoas com diferenças raciais, diferenças de idade, problemas objetivos de todo tipo que sempre impediram a felicidade sentimental tenderam a se superar mais recentemente, as pessoas se preocuparam menos com isso. E mesmo assim, o número de casais que se amam de verdade e que ficam juntos não chega a 5%. Foi aí que eu realmente imaginei que devia existir um fator anti-felicidade dentro da cabeça das pessoas, na subjetividade, como um fator muito importante que interfere no amor e provavelmente em outros aspectos da vida também, como eu espero ter oportunidade de contar para você aqui ao longo do programa. Você, telespectador de todo o Brasil, pode participar do programa de hoje enviando a sua participação, a sua pergunta, através do telefone da Tribuna Independente, que é 0-17-3355-8432. Esse telefone que já está aparecendo no seu vídeo. Só para facilitar a memorização, o prefixo é 3355-8432, forma alfanumérico do seu telefone, a palavra vida. Portanto, esse telefone da Rede Vida Televisão é de fácil memorização e de bom acesso. Você também pode participar da Tribuna Independente, enviando a sua pergunta através do endereço eletrônico tribunasp.com.br Tribuna SP, porque o programa está sendo feito em São Paulo, arroba redevida.com.br Você, telespectador, é muito bem-vindo na sua participação. Flávio, eu fico assim encantado quando eu estou ao lado da Fernanda e do Alfredo, que também são psiquiatras, também são psicólogos e trabalho na área. Eu fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade, aqui na Rede Vida de Televisão, de aproximar as pessoas, né? No Iapoque ao Chuí as pessoas terem a oportunidade de entrevistar, de convidar, de falar com o autor de um livro, que muitas vezes está na banca, que tem tanto conteúdo e que tem a oportunidade, o telespectador, de dialogar, de ouvir do próprio autor toda a essência do seu livro, daquilo que foi escrito. O que mais te inspirou, Flávio, sobre esse livro? O que aconteceu que você falou, não, esse livro eu preciso escrever entre os 25 que você já fez? Então, ele na realidade é a reescritura de outros. Porque eu venho brigando com essa questão do medo do amor e depois do medo da felicidade desde o fim dos anos 70. Na verdade, o meu assunto sempre foi, apesar de ser médico e psiquiatra, eu sempre me interessei basicamente por psicologia das pessoas normais, das pessoas comuns. Eu não sou um especialista em patologias, né? E as pessoas normais padecem muito de insatisfação no plano sentimental e encontram vários outros tipos de sabotagem na sua subjetividade, mas principalmente no plano amoroso. Então, o que mais me inspirou foi o seguinte, eu já tinha escrito um livro anterior que chamava Arte de Viver Bem, já tinha escrito um que chamava Em Busca da Felicidade, já tinha escrito um monte de vezes sobre estes assuntos. Mas, você sabe, parece que é só através da repetição que as coisas vão ficando de tal maneira claras, para a gente mesmo. E, talvez, claras a ponto da gente poder conseguir comunicar com mais objetividade, com mais eficiência. É muito difícil comunicar, Neto. É muito difícil a gente escrever uma coisa aqui e a pessoa conseguir entender exatamente o que você está querendo dizer ali. Como é muito difícil comunicar também, por via da televisão, é sempre muito difícil uma alma se comunicar com outra alma. A comunicação é precária e a consciência desta dificuldade me fez reescrever tudo de novo, esse tema que eu acho fundamental, que é o do medo da felicidade, e, obviamente, também, antes disso, falar com um pouco mais de clareza quais são as coisas que são realmente relevantes para a felicidade humana. São coisas simples, mas que, às vezes, precisam ser relembradas. E coisas simples, mas descritas numa linguagem simples, mas com toda a seriedade e profundidade da reflexão de 40 anos de trabalho. Sabe, Flávio, eu queria aproveitar a oportunidade agora para fazer um convite para o telespectador da Rede Vida. Se você acha que tem alguma pessoa que poderia assistir o programa nesse momento agora, que merece ser feliz, que muitas vezes está sabotando a sua própria felicidade, ligue para ele, convide para participar da Tribuna Independente de hoje, para que ele possa assistir e, quem sabe, o programa de hoje possa fazer muitas pessoas felizes. Fernandinha, queria a sua participação, a sua pergunta para o nosso convidado, Dr. Flávio Chicovati. Boa noite, Monteiro. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Boa noite, telespectador da Rede Vida. É uma honra estar ao lado do senhor. Dr. Flávio, muito obrigada. Agora há pouco, no comecinho, o senhor falou do elemento antifelicidade. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor esse elemento para a gente, por favor. Então, como...